Chama-se Avenida Joaquim Chissan. Alguns automobilistas preferem a chamar de via rápida. Esquecem-se que há que conduzir com alguma prudência. Este domingo, quando passavam poucos minutos das 8 horas da manhã, a proprietária desta viatura, que vinha em alta velocidade, despistou e derrubou este posto de iluminação depois de captar três vezes, segundo testemunhas oculares. Ela bateu aquele posto, o carro depois caiu aqui nessa varinha. Este carro estava de lá, numa grande velocidade, e veio, chegou ali, bateu aquele posto. Ao bater aquele posto, descontrolou-se aquela senhora que estava dentro do carro e deu três cambalhotas para onde o carro chegar até aqui. Ele também disse que ela saiu daqui desse carro, foi socorrida com umas três pessoas que estavam aqui, muita gente que estava aqui e levaram para o hospital. Em que estado estava esta senhora? Esta senhora estava, está deba, não cheguei a ver, mas ela estava muito bêbada dentro do carro. Também disse que aconteceu este telefone. Parte dos assessores da viatura ficaram espalhadas no local e no interior da mesma eram visíveis alguns copos. Supõe-se que continha bebida alcoólica, que a atumbrista vinha consumindo durante o seu percurso, na via rápida, que por sinal tornou a vida lenta. Tchau. Tchau.